Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre momento de força, também chamado de torque. O que que vem a ser momento de força ou torque? Então, é o tema da nossa aula dentro da dinâmica, ok? Quando então, nesse tema, nós vamos tratar a ideia de torcer, fazer força para provocar torque, torcer. Então, olha só, força ou conjunto de forças que atuam em corpos extensos. Então, não é uma ideia que eu vou poder trabalhar com um corpo muito pequeno ou com um ponto. Eu tenho que ter dimensão, tenho que ter um corpo extenso. Qual a finalidade do torque? Você provocar rotação. Então, quando a gente fala torque ou momento de força, é torcer, girar, provocar rotação no corpo. Legal? Ok? Agora, se você tiver um conjunto de forças e esse conjunto de forças provocando rotação ou torção, você pode, com esse conjunto de forças, adquirir o equilíbrio rotacional. Então, quer dizer, a finalidade do estudo do torque é entender que forças podem provocar rotação, bem como o conjunto de forças que atuam no corpo evitar a rotação. Por exemplo, duas crianças numa gangorra. Dependendo da posição delas, você evita a rotação. Elas ficam em equilíbrio. Ok? Então, as finalidades do estudo de torque. Muito bem, vamos lá. Olha só, eu não posso, então, aplicar a ideia de torque para corpos muito pequenininhos ou pontos materiais. Por quê? Porque o tamanho do corpo vai ser interessante para o nosso estudo aqui. Legal? Por isso a gente chama isso de estudo de corpos extensos, né? Estática de corpo extenso. Vamos ver em seguida o seguinte. As condições para a gente ter torque são, primeiro, força ou conjunto de forças que não podem atuar no centro de massa do corpo. Ok? Por quê? Se atuar no centro de massa, você não tem rotação, você vai ter translação. Veja as aulas de forças. Quando nós apresentamos a força peso, a força normal, o atrito, a tração. São forças que atuam no centro do corpo, no centro de massa. E essas forças atuando no centro de massa provocam o quê? Ou translação ou equilíbrio translacional. Não deixa o corpo andar. Ah, beleza, pica-pau. Então, quando eu faço força no centro de massa, eu tenho ou equilíbrio ou translação, deslocamento. Mas quando eu faço força fora do centro de massa, eu vou ter rotação. Hum, então beleza. Então, para que um corpo rotacione, para que o torque atue, para que você tenha o conceito torque acontecendo, então, força ou conjunto de forças deve atuar fora do centro de massa. E se o corpo não for um corpo que está livre, solto, e sim um corpo preso a uma dobradiça, uma porta, por exemplo, uma janela, ok? Ora, esse corpo preso a um eixo de rotação, deve ter forças atuando fora do eixo de rotação. Ok? Então, vamos representar isso? Olha que legal, tá? Força ou conjunto de forças que atua fora do centro de massa ou fora do eixo de rotação. Ah, que legal, tá? Porque atuando nessas posições fora do centro de massa ou fora do eixo de rotação, você tem, então, a possibilidade de rotação. Beleza? Então, olha só. Para esse estudo, eu vou apresentar uma facilidade para vocês, a chamada linha de ação de forças, ou LA. Para que serve a linha de ação de forças? Como está dito ali, é uma linha que representa as possíveis posições, onde você pode colocar, você pode encaixar, você pode posicionar o vetor força. Por quê? Porque, sob essa linha de ação, o resultado daquela força vai ser o mesmo. Ora, então, representar a força naquele posicionamento, beleza? Ou sobre qualquer ponto daquela linha de ação, você vai ter o mesmo resultado. Vamos ver o seguinte, ó. Colocar aqui para você. Ah, mudei. Tá vendo? Mudei a força de posicionamento. Ao mudar a força de posicionamento, sobre a mesma linha de ação, eu vou ter o mesmo resultado. Douglas, volta para mim um slide, por favor. Olha que legal, galera. Vejam onde está aí o vetor força. Vejam onde que ele vai estar agora. Beleza? Mudou de posição, só que sobre a mesma linha de ação. Então, o resultado vai ser o mesmo. Legal? Qual que é o resultado? Torção. Torque. Ok? Ora, o que é o torque, então? Força multiplicado por esse termo que eu vou chamar braço de força. O que é o braço da força? É a distância, então, da linha de ação de força, que ela é tracejada amarelo, até o centro de rotação. No caso de um corpo livre, é a distância entre a linha de ação e o centro de massa. No caso de um corpo preso a um eixo, a distância entre a linha de ação e o eixo de rotação. Ok? Então, força vezes braço. Acabou. Como é que eu represento? MFC. Olha lá. O que é MFC, então? Momento da força F em relação ao centro C de rotação. É a força vezes o braço da força. Qual a unidade de medida que eu vou utilizar? Então, vamos lá aqui. Newton para força, metro para braço. Newton metro. Unidade de força, unidade de torque, unidade de momento de força, Newton vezes metro. Aí o cara, de repente, pode falar assim para mim, ó. Eu não discordaria do coleguinha aí que virá e fala assim para explicar, Paulo. Newton metro, eu já vi isso utilizado para a unidade joule. É verdade. Joule é Newton metro. Mas por que que joule eu substituo, né, Newton metro por joule? E aqui eu vou deixar simplesmente Newton metro. Para não confundir. Tá ok? Porque joule eu uso para energias, para trabalho. Newton metro, eu vou usar essa dimensão Newton metro para torque. Beleza? Então, falou em torque, Newton vezes metro. Falou em energias, aí joule. Beleza? Ótimo. Agora, o que acontece quando eu tiver um conjunto de forças, né? Esse conjunto de forças pode gerar, então, um conjunto de torques. E aí vem o quê? Forças capazes de gerar torque horário, ou seja, fazer com que o corpo rotacione no sentido horário, vão gerar, então, torques com sinal negativo. Forças capazes de provocar torque no sentido anti-horário, contra os ponteiros do relógio, então, torque positivo. Horário negativo, anti-horário positivo. Fechou? Olha só quanta força eu coloquei ali para vocês. Vamos com calma, Pica-Pau. Pera aí. Então, eu peguei aquele, parece um pino de bolicha ali, onde eu representei as forças F1, F2 e F3. As linhas amarelas, né? São aí as linhas de ação da força, ou das forças. B1, B2 são os braços. Cadê B3? Cadê o braço da força 3? Não tem, porque está passando sobre o centro de massa. Olha, então, vamos lá. Simbologia. Somatória dos torques em relação ao centro de massa, ao centro de rotação desse corpo livre. Então, vai ser o torque da força F1 em relação ao centro de massa, mais o torque da força F2 em relação ao centro de massa, mais o torque da força F3 em relação ao centro de massa. Cara, então vamos aqui para a linha de baixo. Torque da força F1. Vamos dar uma olhadinha lá. Torque da força F1. É a força F1 vezes o braço B1. Ok? Torque da força F2 é a força F2 vezes o braço B2. E o torque da força F3 aqui? E o torque da força F3? O que acontece com ele? Cara, não tem braço, porque a força F3, a linha de ação dela passa pelo eixo de rotação, pelo centro de massa. Então, a força F3 não gera torque. Lembra dos aides anteriores que nós conversamos? Para que haja rotação, para que haja torque, a força deve atuar fora do centro de massa, fora do eixo de rotação. E ela está atuando no eixo de rotação, então ela não provoca torque. Por isso, olha lá, F1 está fazendo o quê? Provocaria a rotação no sentido horário, por isso que é negativo. O F2 provocaria a rotação no sentido anti-horário em relação ao eixo de rotação, que no caso é o centro de massa do corpo. Então, torque positivo. E a força F3, atuando sobre o eixo ou sobre o centro de rotação, não gera torque. O que acontece com essa somatória? Aí que está, como a gente já falou. Se a somatória dos torques for positiva, eu tenho rotação anti-horária. Se a somatória dos torques for positiva, eu tenho rotação anti-horária. Se a somatória dos torques for negativa, eu tenho uma rotação horária. E a somatória dos torques for igual a zero? Essa a gente não falou, essa é novidade. Se a somatória dos torques for zero, o que acontece? Ele não vai girar nem no horário, nem no anti-horário. Então, ele vai ficar em equilíbrio. Aí está, equilíbrio rotacional. Então, a somatória dos torques anti-horário mais a somatória dos torques horário, igual a zero. Hum, está ok? Ora, o anti-horário é positivo e o horário é negativo. Quando eu passar o horário, a somatória dos torques horário para o outro lado, igualdade, o sinal negativo desaparece. Por isso, dizer para vocês o seguinte, olha lá. Eu quero equilíbrio rotacional? Eu quero que não gire? Eu quero que ele fique em equilíbrio? Então, torques anti-horários têm que ser iguais a torques horário. A somatória dos torques no sentido anti-horário tem que ser igual à somatória dos torques no sentido horário. Fechou? Aonde que eu vou aplicar isso aí? Eu vou aplicar isso em corpos que vão tentar a rotação. Daí a ideia de alavancas. Olha que legal. Primeira delas, a alavanca chamada interfixa. Ponto fixo é intermediário, interfixa. Beleza? Então, de repente, um corpinho mais leve consegue equilibrar um corpo mais massivo, mais pesado? Sim, por quê? Onde que está o equilíbrio? Na igualdade de forças? Não, na igualdade de torques. Ok? Então, tá aí. Que tipo de alavanca é essa para a pau interfixa? Cara, é a alavanca presente nas tesouras, nos alicates. Ok? Então, você tem um ponto intermediário e você tem braços diferentes nas extremidades. Meninas, o alicatinho de unha. Você segura numa haste grande, enquanto que a pontinha que corta a sua cutícula, a sua unha, ela é bem pequenininha, então tem uma haste curta. Então, a diferença de hastes. É uma alavanca. Ok? Ora, nessa alavanca, então vou ter as forças, os pesos dos corpos A e B. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Peso do corpo A, peso do corpo B. Esses pesos, essas forças perpendiculares aos braços. Legal? Então, a linha de ação do peso de A e a linha de ação do peso de B, perpendiculares ao braço BA e o braço BB. No caso, seria o braço da força peso do corpo B. Ora, esses braços, moçada, têm que ser medidos em relação ao eixo de rotação. Então, está lá. O eixo de rotação é central ali, é intermediário. Então, para que haja equilíbrio rotacional, o que está acontecendo lá? Antiorário, PA vezes seu braço, BA. Horário, PB e seu braço, BB. Aconteceu essa igualdade? Legal. Você tem, então, equilíbrio rotacional. Essa gangorra, essa haste, essa balança não gira. Agora, você pode ter também equilíbrio translacional. Ou seja, você pode evitar que essa balança, essa gangorra, se movimente. Provocando o quê? O equilíbrio translacional. Ou seja, falando o quê? Que a força normal aplicada sobre o eixo equilibra as forças peso de A e peso de B. Então, as duas forças, os dois vetores força, peso de A e peso de B para baixo, equilibram o normal do eixo para cima. Tá? Ok? Qual que é a próxima alavanca que nós temos, moçada? É a chamada alavanca interresistente. Ok? Alavanca interresistente por quê? Resistência intermediária. Tá ok? Olha, então tem numa extremidade o eixo de rotação, tá? O peso do corpo na outra extremidade. Eu tenho que fazer uma força para manter essa... Isso aí não é mágica, né? Esse corpo, essa barra, essa haste não fica levitando. Eu tenho que fazer uma força para que esse sistema fique em equilíbrio nessa posição. Ora, o peso do corpo B puxaria o sistema para baixo, bem como o peso da barra. O conjunto de pesos, de forças, fariam essa barra descer, girar no sentido qual? Veja comigo, girar no sentido horário em relação ao eixo de rotação. Ah, então eu tenho dois pesos ali. O peso do corpo B, o peso da barra, tá? Para equilibrar esse sistema tem que ter uma força que se oponha a essa rotação no sentido horário. Então vamos representar aqui, olha lá, uma força F na extremidade, contrária às forças peso do corpo e peso da barra. E aí, o que acontece? Essa força no sentido anti-horário, opondo-se aos pesos do corpo e da barra no sentido horário. O legal é vocês pensarem o seguinte, gravem essa ideia, tá? Vou até aqui pedir para vocês olharem para mim, por favor. Uma terminologia muito comum é o cara usar a ideia haste prismática com distribuição homogênea de massa. A haste prismática com distribuição homogênea de massa. O que é isso? Uma régua, meu amigo. Uma tábua, ok? Uma ripa. Uma haste, um segmento, como vocês estão vendo ali, um segmento com distribuição uniforme de massa. Quer dizer o quê? Que todos os trechinhos do corpo têm a mesma quantidade de massa. Ora, uma régua é assim. Se você pegar uma régua, onde estaria o centro de massa da régua? No centro dela. Ah, peguei uma régua de 50 centímetros, no 25 centímetros está o centro de massa dela. Olha, então que beleza. Nessa haste, onde vai estar o centro de massa? Na metade do comprimento da haste, ok? Então, por isso que vocês estão vendo aqui na equação. No sentido anti-horário, então, torques no sentido anti-horário, você vai ter apenas a força F e o braço da força F. No sentido horário, você tem os dois pesos. Então, o peso do corpo e o braço da força peso do corpo. Mas, o peso da barra, vezes, por que L da barra sobre 2? Porque é o braço, metade do comprimento da barra. Então, da força peso da barra até o eixo de rotação, tem L sobre 2. Daí, porque o equacionamento você colocado com essa denominação. Ok? Dá para se provocar equilíbrio translacional também? Também? Não deixar andar? Sim, olha só, está ali, você vai aplicar uma normal. Uma normal para cima, junto com a força F, equilibrando os dois pesos para baixo. Tanto que esse equilíbrio translacional vai ficar normal no eixo, mais a força F para cima, igual a somatória dos pesos. Ok? Qual que é a alavanca interresistente? Os esmagadores, galera. Então, o esmagador de batata, espremedor de alho, o quebra-nozes, são todas alavancas interresistentes. Tem mais alguma? Tem. Já ouviu falar de um negócio chamado trim, cortador de unha? Olha, é uma alavanca interresistente. Você faz força na extremidade, está ok? E a resistência está no meio. Show? Está aí. Olha, alavanca interpotente. Interpotente, por quê? A potência intermediária. Está ok? Aonde está presente as alavancas interpotentes, galera? A interpotente são as articulações humanas. Todas as articulações, ou a grande maioria das articulações humanas, são alavancas interpotentes. Beleza? Olha, então eu vou ter numa extremidade uma dobradiça, um eixo de rotação. Na outra extremidade eu vou ter uma carga. Está aí, seu próprio braço. Numa extremidade você tem a articulação, na outra extremidade nós vamos colocar uma carga, um peso. Então, as articulações humanas são alavancas interpotentes. Onde que acontece a força? A força muscular acontecendo no contato aí do músculo, fisgando aqui a sua haste. Ah, que legal. A haste sendo puxada aqui por uma força. Beleza? Belezinha? Tá, então vamos lá. Vamos colocar as forcinhas. Olha só. A força peso daquele corpo, aquela carga colocada aqui na extremidade. E a força muscular puxando a haste. Na outra extremidade está o que é a dobradiça. Beleza? Então, potência intermediária. A força F puxaria a barra no sentido anti-horário. A força peso no sentido horário. Então, equilíbrio rotacional. Olha lá. Força F vezes o braço da força F, que é igual a peso do corpo vezes o braço do peso do corpo. E ainda podemos considerar o peso da haste. Então, peso da barra, peso da haste, vezes o L sobre 2. Lembra? Então, lá. Onde está o peso da haste? Sempre na metade de distância. Tá ok? Ora, fica pau. E é normal no eixo? Quer dizer, se você falasse para mim, não tem, a haste não tem peso. Muito difícil acontecer isso, mas vamos dizer que o cara seja bonzinho com você. Fale. Despreze a massa da barra ou da haste. Que beleza. A equação vai ficar o quê? Olha lá. Força F vezes o braço da força F no sentido anti-horário. Força peso do corpo vezes o braço da força peso no sentido horário. Ótimo. Em termos de equilíbrio translacional, você vai ter duas forças para baixo, que vai ser a normal no eixo mais o peso do corpo, contra a força F para cima. Cara, que loucura. A normal para baixo. Eu vou fazer algumas experiências em sala. O pessoal quiser, a gente trabalha isso através de uma reguinha. Eu faço a experiência com vocês. Me cobrem, eu faço a experiência com vocês. Beleza? Ora, que legal. E aí? As alavancas, moçada, são isso aqui. Tem alguma técnica a mais que a gente pode utilizar? Sim, tem. A gente pode utilizar a técnica de torque para trabalhar escada apoiada, que é um exercício que aparece de vez em quando no vestibular. quando você apoia um corpo numa superfície. Só que aí, ao fazer isso, veja. O caso de uma escada apoiada implica no quê? Em dois apoios. Apoiado em duas posições, na parede e no chão. Como é que fica as forças aplicadas a esse corpo? Então, vamos colocar as forças. Primeiro que essa escada vai ter uma força peso. Aonde eu vou representar a força peso da escada? No centro de massa dela, bem no meio. Tá? Então, olha só. Vai ficar lá. Força peso, bem no meio, vertical para baixo. Você tem a normal do chão e a normal da parede. Beleza? Então, normal do chão, perpendicular, então vertical para cima. Normal da parede, perpendicular à parede. Então, horizontal para direita. E o atrito? Para não escorregar um atrito ali na superfície do chão, pode acontecer um atrito na parede também. Ora, qual é a técnica que eu vou usar? Aqui, meninos e meninas, para essa situação, guardem de novo mais uma ideia. Acontece. Forças verticais vão equilibrar forças verticais. Forças horizontais vão equilibrar forças horizontais. Por isso, o atrito vai ficar igual a quem? Normal da parede. E o normal do chão vai ficar igual ao peso, ou o peso igual ao normal do chão. Por quê? Vertical, anulando ou equilibrando vertical. Horizontal, equilibrando horizontal. Show? Beleza? Então, primeira dica aí, a dica 1. E a segunda dica, qual que é? Como que eu vou resolver para achar? Por quê? Porque, Paulo, tudo bem, eu entendi que tem uma igualdade, mas como é que eu resolvo? Então, aí que vem a dica 2. Adote o apoio com o maior número de forças como o teu eixo de rotação. Se você adotá-lo como o eixo de rotação, sabe o que é legal, galera? As forças que atuam sob esse eixo de rotação vão dar torque quanto? Zero, porque estão sob o eixo de rotação. E aí você tem lá, por exemplo, torque no sentido anti-horário, igual a torque no sentido horário. Aonde vocês acham que eu adotei o eixo de rotação? Aonde ali? Nessa barra, nessa escada apoiada? Aonde vocês acham que eu adotei o eixo de rotação? Ali embaixo, onde está o atrito e o normal NC. Por quê? Se ali for o eixo de rotação, tanto o atrito como o normal NC não vão gerar torques, porque estão sobre o eixo de rotação. Portanto, torque no anti-horário, em relação ao eixo de rotação, vai ser o quê? Peso vezes braço da força peso. Quem que é esse braço? Distância da linha de ação até o eixo de rotação. Certo? E no sentido horário, eu vou ter NP, normal da parede, vezes o braço da normal. Olha, quanto vai ser distância da linha de ação da normal NP até o eixo de rotação? Ok? Legal? Beleza? Moçada, então com isso nós temos aí a possibilidade de utilizar a ideia de equilíbrio e de rotação. Vamos colocar aqui um exercício, Douglas, joga aqui a tela cheia aí pra mim. Legal, tá aí. Em uma experiência, a barra homogênea, vamos lembrar, né? Homogênea quer dizer que o peso está distribuído uniformemente, isso significa que o peso da barra vai estar bem no meio dela, né? Dissecção, reta constante, peso 100 N, é suspensa pelo seu ponto C por um fio ideal mantido em equilíbrio, como mostra a figura. Nas extremidades da barra são colocados os corpos A e B. Sabe-se que o peso do corpo B é 80 N. A tração no fio que sustenta essa barra tem intensidade quanto? Beleza? Muito obrigado, Douglas. Aqui, galera, vamos resolver o exercício pensando o seguinte. Primeiro vamos colocar as forças que atuam sobre esse corpo. E, em seguida, encontrar um equilíbrio, né? Porque isso aí funciona como aqueles brinquedinhos chamados mobiles. Já viram, em quartos de criança parece muito, você tem dois corpinhos, três, quatro pendurados em equilíbrio. É como um mobile, tá joia? Ora, então vamos encontrar primeiro as forças. Estão aí, ó, tá? Você tem o peso do corpo A, o peso da barra, o peso do corpo B. Pesos, tá joia? Contra esses três pesos, o fio suportando aqueles três pesos. Então, a tração para cima, equilibrando os três pesos para baixo. Cuidado, porque aonde que é o centro de rotação desse sistema? Então, aonde que é o centro de rotação? É o centro C, onde o fio está amarradinho. Por isso, você tem que tomar cuidado com os braços, as distâncias. Vamos lá. Torque no sentido anti-horário, igual a torque no sentido horário. Então, vamos lá. Como o eixo de rotação é onde está amarrado o fio, então, lá, no sentido anti-horário, você teria rotação em relação àquele centro. No anti-horário, eu teria só o quê? Só o PA. Peso de A vezes o braço da força peso de A. Então, lá, PA vezes 1. No sentido horário, eu vou ter o peso da barra, porque está à direita do centro de rotação, e o peso do corpo B. Então, lá, peso do corpo B, que é 80, e o braço, distância do peso até o eixo de rotação. Então, peso de B vezes 4. E o que acontece? Agora, vamos aqui junto comigo trabalhar o peso da barra. O peso da barra, moçada, é 100, ele deu. A única coisa é que eu não tinha o braço. E quanto que é esse braço? Aí que está. O tamanho total da barra são 5 metros. Então, vamos junto comigo. 5 metros, beleza? Metade da distância é quanto? Centro da barra vai estar onde? Se ela tem 5 metros, bem no meio, então 2,5. Se da extremidade A até o meio da barra são 2,5 metros, e o fio está amarrado a 1 metro de A, quanto sobra entre o fio e o peso da barra? Não é 1 metro e meio? Se 2,5 era tudo, o fio está a 1 metro, sobrou 2,5. Então, vai ficar... Sobrou 1,5, perdão. Então, vai ficar 1,5 vezes 100, 150, mais 320, vai dar, então, 470 N. Esse é o peso do corpo A. Mas ele pediu o quê? Ele pediu a tração. Então, se eu tenho o peso do corpo A, veja, o peso do corpo A mais o peso da barra mais o peso do corpo B vão equilibrar, quem? A tração. Então, quanto vai dar essa tração? Está lá. T, tração, é peso de A mais peso de B, mais peso da barra, 470. Mais 80, mais 100. Peso, tração, então, 650 N. Legal, moçada? Ótimo, muito obrigado. Até o próximo vídeo, quando, então, trataremos outros assuntos aí, as próximas semanas de aula, tá? Principalmente a ideia de colisões. Mas, por hoje, momento de força, torque, poder de torção, de girar, certo? Ou de provocar o equilíbrio rotacional. Muito obrigado.